No vídeo de hoje, eu e meu amigo Rajinx vamos escolher o Omnitrix para batalhar. Porém, um desses Omnitrix é de mentira. E a pessoa que fizer mais pontos é o grande vencedor. Então bora lá, rapaziada! Aqui hoje eu vou fazer o desafio mais divertido da história do canal aqui de Ben 10. E ele é muito divertido, galera, porque eu chamei, mano, a pessoa que combina perfeitamente com esse desafio. Fala aí, Rajinx. Esse desafio é teu, né? Esse é o seu desafio. Galera, pra quem não sabe, o Rajinx é meio mentiroso compulsivo. Então quando eu pensei nesse minigame, antes de tudo, eu assisti lá no canal do Yuri Dinamite, um vídeo parecido de Pixelmon. Aí eu falei, eu tenho que chamar o Rajinx pra jogar isso aqui, porque o Rajinx é o maior mentiroso que eu conheço, velho. Pô, para que ele fala mais mentiroso. Não, você é muito mentiroso, mano. Você é muito mentiroso, eu vou ficar me dando essa, cara. Enfim, Rajinx, a gente vai pegar três Omnitrix, vamos passar duas informações verdadeiras e uma falsa. E a gente vai ter que escolher o Omnitrix pra batalhar. Você pode escolher o seu lado, dessa vez os dois lados é verde, e só vai ter só um bloquinho vermelho. Aí você escolhe o lado e se quiser ir primeiro, pode ir, mano. Não, já vem, já vou começar aqui. Você vai começar? Eu quero só ver se você é mentiroso mesmo. Tá, vou te dar uma entregueira aqui, tranquilo. Ó, o primeiro, mano, ele é um Omnitrix muito ruim, muito ruim, tá? O segundo, ele é uma U, e o terceiro, ele é verde e vermelho. Cara, eu vou escolher um Omnitrix muito ruim. Muito ruim? Aham, muito ruim, pode deixar aí. Aí você me fala qual vai ser. Ó, vou pegar aqui o seu, ó, beleza. Peguei um, dois e três. Peguei três Omnitrix. Ai, Jinx, você pegou um maravilhoso, um muito bom mesmo. Você pegou um muito ruim, e você pegou um bom. Gente, maravilhoso tá com muita cara, que você é mentira. Mas eu vou no maravilhoso. Você vai no maravilhoso? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu vou no maravilhoso. Eu vou deixar ele aqui, e... Ai, Jinx, você deu sorte, mano. Você falou a verdade? Eu falei a verdade, o maravilhoso é o X. Qual é o meu, qual é o meu, ai, Jinx? Mano, eu menti errado nessa, tá? Certo. Eu falei que ele era muito ruim, mas é bom esse habilidade de formas, mas eu tive sorte, então eu vou ganhar. Nossa, é verdade, né? Oi, vamos fazer o desafio, não vale a Lenx? Não, tipo assim, você vai poder usar seus Lenx, mas não vale a Lenx puro, tá ligado? Não vale a Lenx puro, tá? É, não vale a Lenx puro. Eu acredito, eu já ia sacanear, queria ficar bravo. Não, demorou. Mano, como eu não quero perder, eu vou de Vaxauriano. Nossa. Vai, quando você falar já, hein, Jinx? Já vem, que ele... Olha, ele vai. Toma. Nossa senhora. Nossa, dois tapas, mano. Ah, não tem como, dessa vez você foi melhor. E lembrando, galera, nós sempre vamos tirar PVP e é melhor de cinco, tá? Quem fazer cinco pontos primeiro é o grande vencedor no vídeo de hoje. Mas tem algo, Radinx, que é pra ser o mais vencedor de todos e tudo. Você sabe o que que é, né? Mano, eu sei. Já sabe, né? Mas fala, fala, fala. Posso falar? Posso falar? Pode. Pra você ser o mais vencedor de todos, galera, basta você deixar o seu like. Porque deixando o seu like, você vai estar ajudando muito o canal. Que o YouTube vai recomendar pra cada vez mais pessoas. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por dia. Mas, beleza, Radinx, pode colocar o seu ponto aí, meu rei. Ó, eu já deixei o like, tá? E agora eu fiz uma foto, tá gostando? Ah, beleza, então. Agora, Radinx, eu vou mentir muito bem, pode crer? Mano, já que você é o maior mentiroso, eu vou confiar nisso, né? Não, eu vou ter que aprender com você. Vamos lá. Peguei aqui o seu primeiro, o seu segundo e o seu terceiro. Tá bom. Radinx, você pegou um excelente, um ruim e um bom. Tá, tranquilo. Eu vou no bom. Tá bom, boa. No bom que você não mentiu. No bom não tem como você ter mentido no bom. Beleza, vai, sua vez. Ó, já pegando aqui. Tranquilo, 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 tá? Ó, o primeiro você pegou o vermelho. Certo. E o segundo você pegou, mano, um amarelo. Beleza. E o outro você pegou um ótimo, mano. Um ótimo mentiroso. Eu vou no vermelho. Você não mentiu, né? Mano, eu vou deixar. O vermelho não mentiu, mas eu vou deixar você aqui, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa! Nossa! Eu creio, eu creio. Esse era o amarelo e esse era o ótimo. Eu não menti no ótimo. Pô, você tá jogando muito bem, você é muito mentiroso, mano. O cara tá dando aula nesse minigame, velho. O cara tá dando aula nesse minigame. Vai lá ver o seu que você era muito bom, mano. Eu sabia que você não tinha mentido no bom, velho. Ai, ai, ai. Eu quero lembrar qual o nome da... Beleza, eu tô pronto, mano. Tô pronto. Eu vou com esse daqui. Eu queria lembrar qual o nome da... Ah, a raça do Hohat é apoplexiano, né? Apoplexiano. Calma aí, deixa eu tentar ver aqui. Mano, eu quero ver se ele é forte. Ah, aqui, ó. Apoplexiano, não. Eu vou de tetramanto mesmo. O quê? Falou que não pode encher puro. Ah, tome com X? Não, mas eu não vou com ele. Eu só ia perguntar. Não, pode ir. Vou de quatro braços supremo. É, lógico, eu preciso comer o ponto. Ah, eu vou com ele mesmo. Eu vou com ele mesmo. Só demorou. Vai, Radixx. Um, dois, três, valendo. Calma aí. Vem cá, treze. Nossa, que força. Calma. Tá puxa. Você é muito forte, irmão. Eu não tiro nada de vida? Ou você regenera? Eu achei que ia regenerar, mas não regenera mais. Nossa, você é muito mais forte. Não, não tem como. Você é muito mais forte. Você ficou com quanto de vida? Mano, você tirou uma barra e meia. Nossa, você era muito mais... Era o Atômico X, né? Não tinha o que eu fazer. Dois a zero pra você, Radixx, mas eu sou o time da virada e vai vir, mano. Vai vir firme, cara. O meu ponto tá aqui, tá? E eu tô com dois a zero já. Não, demorou. Ó, agora eu vou ser o mestre da mentira. Eu vou tirar até os três aqui de uma vez só, pra você ver como eu sou o mestre da mentira. Ó, você pegou um vermelho, você pegou um muito ruim e você pegou um razoável, razoável. Foi o primeiro? É, vermelho. Ah, eu vou de vermelho, mano. Tá bom, tá bom. Beleza. Eu vou pegar aqui, tá? Pode ir, pode ir. Tá, caraca. O primeiro você pegou um celestial, mano. Certo. O segundo você pegou um dourado. Beleza. E o terceiro um branco e azul, mano. Cara, eu vou no celestial dessa vez. Você mentiu, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah! E você não colocou no vermelho. É beleza. Nossa, já era pra mim. Caraca, Radixx. Já tô pelo menos com o meu vale. Aqui, ó, tinha o celestial aqui, mas eu falei que o celestial era preto e era branco e cinza, mano. Nossa! Você é muito mentiroso, cara. Beleza, beleza. Eu tô com o meu alien aqui, cara. Mano, eu acho que eu vou, cara. Eu quero um suprêmio que não existe, né? Tipo, não existe normalmente. O pior é que você é mentiroso e sortudo, porque você só tá pegando um minitrix bom, cara. Calma aí, então. Ah, eu vou com o que você pegou, mano. Tetramando? Tetramando. Então vai, ó. Um, dois, três, valendo. Beleza. Você foi de alien chupetão, né, mano? Nossa, se eu tomar um golpe só também, sem estar no formato bola, Rajin, se eu perco. Por que, mano? Esse é o problema. E aí, você tá tomando muito dano? O problema é o formato bola, mano. Eu tô tomando dano legal, véi. Nossa, beleza. Só não posso perder o formato bola. Tanto que eu vou girar. Ah, você bateu no Fernando aí, mano. Mano, foi sem querer, véi. Caraca, mano. Não, só porque você derrotou o Fernando, você vai ser cobrado agora. Nossa. Meu Deus, cara. Quanto de vida? Mano, você tirou umas quatro barras já, véi. Beleza. Eu tô clicando muito. Ah, você é muito nojento, mano. Ai. Esse alien aí é muito nojento, mano. Ah, mano. Eu tive que ser inteligente, véi. Mas você sabe que se eu tomar um dano sem o formato bola, eu perco, né? Ai, meu Deus. Ai, caraca. Mano, você tá sem formato bola, você não dá, você não toma dano, véi. Não, é porque eu não cheguei a abrir inteiro, né? Opa. Nossa. Meu Deus, crazy. Vai, cadê você? Ai, quase. Nossa, quase. Beleza, quanto de vida você tá? Caramba, eu tenho quatro barras ainda, mano. Nossa, eu só tenho uma barra, mano. Meu Deus. Nossa, calma, calma. Calma aí, agora eu vou ter que ir na tática, acredito, eu tenho que ir na tática. Que tática o quê, bunda mole? Eu não vou cair nessa tática, não, mano. Calma aí. E depois eu já vou até... Eu não vou te ensinar como eu faço pra não perder o formato bola, porque senão você vai reaplicar em mim. Mas no final do vídeo... Ai, nossa. Não. Nossa. Mas no final do vídeo eu ensino. Caraca, pior que eu tô... Mano, sorte que quando eu tomei o dano, não foi pro seu tapa, mano. Foi pro seu poder. Caraca, quanto de vida, véi. Meu Deus, uma barra, mano. Uma barra, beleza. Ai, caramba, mano. Vamos lá, primeiro ponto do Crazy. Primeiro ponto do Crazy. É muito bom cheio, mano. Primeiro. Não. Caraca. Boa, moleque. Vai, 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 vai. Caraca, mano, é vida eterna. Primeiro ponto do maninho 1007, né? Vamos lá, vamos lá. Que a virada venha, Rajinks. Mas você é muito safado, velho. Por que eu sou safado? Porque eu fiz a melhor mentira de todo tempo e você jogou de lojentão, mano. Se eu te ensinar a como fazer não perder o formato bola, você não vai aplicar agora? Você sabe que eu vou aplicar. Você sabe que eu vou aplicar. Você é mentiroso, né? Mas eu vou te ensinar. Ó, se você for em opções e você for em controles, ô Rajinks, tem um negócio chamado sprint. Eu acho que é correr. Eu deixo no control, enquanto eu tiro o PVP, eu seguro o control. Então eu não perco o meu sprint. Ah, eu nunca saio do formato bola. Ah, mano, que safadeira. Que safadeira, mano. Vai lá, vai lá, Rajinks. Pode ir, pode ir. Pode ir. Roleta os meus aí, meu rei. Tô tirando aqui, mano. Tranquilo. Ó, o primeiro, velho, ele é um Omnitrix que... Ah, vou falar a cor dele, é vermelho. Beleza. O segundo, cara, é um Omnitrix muito bom e o nosso amigo usou muito nele. Certo. E o terceiro, cara, ele é... Ele é o quê? Não, calma aí. Calma aí. Esse é o último? É. Tá, o último é um Omnitrix muito, mas muito bom. Cara, eu vou no segundo, que é o que o nosso amigo usou muito, mano. Eu quero saber qual é. Eu queria lhe falar que eu esqueci de mentir. Você esqueci... Beleza, mano. É que ele já mente no natural, mano. Mas daí eu menti depois. Mas o que você pegou é bom mesmo. Ó, vou pegar aqui os Omnitrix, beleza? Ó, você pegou um Omnitrix de Ben 10 Omniverse, certo? Você pegou um Omnitrix que ele é meio ruimzinho. E você pegou um Omnitrix razoável. Cara, eu vou de Omniverse, velho. Demorou. Vem aqui. Esse aqui é bom. Vem, vem, vem aqui, vem aqui. Tô indo aí. Vem aqui. Ai, que medo. Voou o Ruizinho aqui, ó. Olha o Ruizinho. Não, não, não. Esse aqui é de Omniverse. Esse aqui é de Omniverse. Sim, esse é o Omniverse. Mas olha o que eu falei que era Ruizinho. Nossa, mas tá ótimo. Omniverse contra você, tá tranquilo. Ah, então eu peguei um Ruiz, então, mano? Não, você pegou um bom, mano. Mas você acha que o do Omniverse é melhor? Ah, não sei. Ah, o Omnitrix, cara. Isso, que é nosso amigo, pô. Entendi, mano. Eu acho que eu vou de... Cadê o Mina de Ouro? Eu vou de Mina de Ouro. Mina de Ouro, meu rei... Você vai de Diamante também? Eu vou. Então tá, quando você falar já, o PVP vai estar valendo. Um, dois, três, ele já, vem. Nossa, aqui vai ser quem comba mais, porque provavelmente não vai ter a mesma força ou não. Meu Deus, meu Deus. Nossa. Coisa de Nalda, tá tomando combo. Coisa de Nalda, beleza? Coisa de Nalda, tá tomando combo do Reginx? Nossa, pior que eu tô em cima, eu não posso ficar em cima, mano. Calma, se ficar em cima é problema. Vai fugir? Eu acho que o seu é mais forte que o meu. Você é mais rápido que eu. Vai ficar no Reginx, né? Vai ficar no Reginx, né? Toma. Safadão, mano. Você é muito safado. Pior que não. Eu acho que o seu é mais forte que o meu, mano. Nossa Senhora. Calma aí, Cris. Que agora... Nossa, mano. Beleza. Pior que o Reginx é muito bom, mano. Beleza. Você também tem Reginx forte? Mano, mais ou menos. Eu tô com uma barra, tá ligado? Eu acho que o seu é mais forte que o meu. Se bem que eu tô bem mais tapa. Parece que você jogou melhor. Eu fiquei muito em cima aqui, mano. Eu sou bem com três barras, velho. Oi? Três barras. Três barras eu fiquei. É, eu acho que o seu é mais forte que o meu. Mas mais um ponto seu, Reginx. Mano, o Minigame dá mentira. É o seu forte, hein? Não, não. É que você mente muito mal, mano. Você mente muito mal. É, porque eu não sou mentiroso igual você. Calma aí. Deixa eu só limpar aqui meu inventário. Eu sou mentiroso como possível. Eu já vou roletar os seus aqui, tá? Ó, vamos lá. Ah, tá. Achei que você tá me roubando. Mas beleza. Tô roletando aqui. Beleza. Roletei os três. Ó, vamos lá então. Um Omnitrix é muito bom. Muito bom mesmo. O outro é a U. E um é bom. Mano, eu vou no bom. Tá. Agora você pegou melhor. Eu menti mal. Você tem que parar de falar bom, porque bom é uma mentira muito ruim, mano. É, tá bom. Ó, o primeiro, ele é amarelo. Certo. Segundo, ele é... Cara, é um Omnitrix... Mano, bem trabalhador, velho. Certo. E o terceiro, cara? Ele é um Omnitrix que apareceu uma vez no B10, mas ele é tão bom que ele teve que só aparecer uma vez, velho. Cara, eu vou no terceiro. Não, eu sei que ele é mentira, mas eu tô curioso pra ver. O protótipo. O resfriado. E por que você não coloca no vermelho? Você não segue a ordem da mentira, né, ô seu... Ah, tá. É pra colocar no vermelho, mentiroso? Não, mentira fica no vermelho. Ah! Mano. Mano. Vai, beleza. Tô pronto, Radinho. Desculpa aí, Cris. Desculpa aí que eu bobei, bobei. Não, não tem problema. Já estou aqui com o meu quatro braços. É porque não tem como eu ir de besta, né, mano? Você vai de quatro braços também? Mano, tem tunado aqui? Não sei. Isso é tunado? Isso é tunado. É, então cadê o meu quatro braços tunado? Vai, vem agora. Vai vir tunado. Ó, o macizeta tunado. Calma aí. Você vai de macizeta tunado? Ele é da hora, o macizeta tunado. Não, não. Ó, eu vou de diamante tunado. Nossa, diamante tunado. É porque você tem que desativar ou ele tem que desativar de novo? Aí você vai virar o tunado. Ah, espera aí. Olha aí o diamante. Viu? Nossa, eu vou tomar um cacete. Vai, tá valendo? Vem, tá, vem. Nossa, ele nem pergunta. Ele só bate. Ele só bate. Você bobeu demais, cara. Você não sabe que você cai muito na mentira, Crazy. Ele nem pergunta. Ele nem pergunta. Ele só bate. Só bate. Crazy, para de cair na mentira, Crazy. Para, cara. Tá, tá bom, tá bom. Vou te falar que eu acho que meus quatro pontos, Crazy, para de cair na mentira, mano. Essa é a maior surra que eu já tomei para você, Crazy. Mas eu vou virar, mano. Eu vou virar a partir de agora, velho. A gente sabe, mano. É porque eu sou uma pessoa muito humilde e não minto nunca. Aí quando eu minto, eu sei mentir, sabe? Ah, entendi. Vai, ó. Vamos lá, então. Ó, tirei aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Cara, você pegou um Omnitrix ruim. Você pegou outro Omnitrix ruim. Você pegou um Omnitrix mais ou menos. Vou pegar o ruim 2. O ruim 2? É. Beleza. Vou a segunda vez. Beleza. Ufa, vamos lá. Tá, eu já tirei aqui. E agora eu vou aprender que eu tenho que colocar no vermelho mentiroso. Certo. Então, peraí. Ó, o primeiro, mano, ele é um Omnitrix verde. Certo. Ó, o segundo, ele é um Omnitrix azul, velho. Beleza. E o terceiro é marrom. Cara, eu vou no azul. Eu sei que deve ser mentira, mas eu vou no azul. Tranquilo. Posso ver? Pode vir. Demorou. Mano, seu Omnitrix é muito, 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 muito ruim mesmo. Se eu perder essa, eu vou ficar muito bolado. Nossa, eu bogei agora. Eu menti errado, mano. Hum, cristal sap, hein. Será que eu menti cristal sap, hein? Você percebeu que eu menti errado? Por quê? Porque eu menti bem, mano. Eu menti azul, azul, uma cor que dá pra escolher. É. Eu levei um mentiroso, que é um bom Omnitrix mentiroso, mano. Cara, eu acho que... Eu não sei com qual eu vou, mas eu acho que eu vou de... Eu vou com esse. Mano, eu sei que esse aqui é um Omnitrix meio buchincha, mano. Qual você vai? Então, mano, eu vou de demoleção, mano. Ah, você não vai de bala de canhão, né, mano? Eu vou. Então eu também vou. Você vai comer o meu não vira bola? Então eu vou também... Você não vira bola? Calma aí, eu nem tô transformado. Não, calma aí. É que eu não sabia. Ele tá de bola? Não. Pra mim ele tá de bola porque ele ganha a velocidade de bola. Então vai, pode ir? Bora. Valendo. Vê se você toma dano, pelo menos. É, eu tô com o formato bola mesmo. Você tá tomando dano? Não, não tomo não. Eu também não tomo dano, não. Quer trocar de alien? Beleza. Eu não tô tomando, não tô tomando dano. Tô falando muito sério. Vou ficar parado pra você me bater, ó. Pode vir aqui. Vamos trocar, vamos trocar, então. Não toma dano mesmo? Não. Ixi, então vamos trocar. Vamos trocar, então. Não, vou até trocar também pra não ser injusto, tá? Cara, eu vou... Acho que eu vou com esse daqui. Vou de cristal sapien. Eu não quero nem ser com queijo, mas eu vou com ele. Então tá, tá valendo. É contra-corrente o nome desse aqui. Nossa, nossa! Ah! Ah! Vai! Sem trocar, sem trocar, sem trocar, sem trocar. Uuuuh! Ufa! Finalmente um pontinho, né, pai? Mais um pontinho. Clarozinho. Alguém aí no comentário me explica. Quem é esse pereba aqui que eu peguei, mano? Cara, esse daí deve ser um enxurrada, mano. Esse perebão aqui, mano. Eu acho que ele é o enxurrado, você tá com o Omnitrix do Kevin, não é? É que o Omnitrix do Kevin, ele é muito, muito ruim. É o enxurrado do Omnitrix do Kevin. Mano, mano... Ah, não. Eu quero nem... Ah, mas... É, o reboot é todo errado, cara. O Kevin usa o Omnitrix. Não liga não. Vai, pode ir. Mano, então eu vou tirar aqui e agora eu vou mentir bem, tá? Agora eu vou mentir bem. Quero ver, quero ver. Tá, ó. O primeiro, mano, ele é o Omnitrix, cara, excelente, velho. Excelente. Beleza. Ó, o segundo é o Omnitrix Celestial. Beleza. E o terceiro, ele é o Omnitrix do Omniverse, mano. Cara, eu vou no Celestial. Tranquilo. Você mentiu, né? Mano, tinha o Celestial, mas o Celestial era o excelente. Tá, demorou. Agora eu vou ser sincero também, tá? Tem o Omnitrix Celestial, tem o Omnitrix que é ruim e tem o Omnitrix amarelo. Eu vou no amarelo. Beleza. E você pega o Celestial aqui, mano, que vai ficar louco. Ufa, que você perdeu o Omnitrix muito bom, cara. Muito, muito, muito bom. Comparado ao teu. O único problema... Nossa! Eu mexi muito bem nessa. Essa foi o melhor do que eu fiz no tempo. Nossa! Olha qual que era o excelente, gente. Olha qual que era o excelente. E eu ia no excelente, mano. Eu ia no excelente, mano. Beleza, vamos. O excelente, você achou que era mentira, né? Você achou muito que era mentira no excelente. Não, não tem problema, não. Já tô com o meu. Fala de ouro, Cris. Caraca, o cara é muito podre. Tá valendo, vai. O cara é muito podre. Você tá invisível. Olha isso, mano. Você vai regenerar, mano. Ah, mano, olha esse cara, velho. Ah, não. Você vai regenerar. Ah, nem adianta eu ficar batendo. Nem adianta eu ficar batendo que você regenera. Ah, então deixa eu trocar aqui. Deixa eu trocar aqui. Não, não. Pode ir, eu não tô chorando, não. Não, deixa eu trocar aqui. Não, não pode chorar, não. Eu quero trocar, porque senão... Cadê você? Por quê? Por que você quer trocar? Eu não vou te matar também, porque eu não tô te... Eu vou ficar indo pra longe. Ó, o que você acha? Nós dois troca. Nós dois troca. Ah, que você é muito mais forte que o meu, mano. Não, eu não quero alguém invisível aí. Vamos trocar? Mano, o que o senhor for trocar, eu vou ter que ir do quê? De friagem, mano? Ele é muito fraco, velho. Tá, então calma aí. Eu vou de... Nossa, meu ali tem uma hotbar só, mano. Eu também tenho só uma hotbar. Então vai, vai, valendo. Brocorila. Vem cá, creio. E aí, dá dano? Nossa, tá. Você dá dano. Não muito, mas dá. Meu Deus, você é muito rápido. Calma. Nossa, você dá muito dano. Calma. Não, eu achei que você é ganhado. Vamos lá, estamos chegando, estamos chegando, galera. Só vem no eu acredito, vem no eu acredito, viu? Ai, 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 mais um ponto empato, Reginx. Pode ir roletando que eu já até peguei minha cenoura dourada aqui pra dar sorte, cara. Tá, ó. Eu tô roletando aqui, tranquilo. Ó, o primeiro, creio, ele é... Cara, ele é um Omnitrix, que é do Omniverse, mano. Beleza. O segundo, ele é um Omnitrix vermelho. E o terceiro? E o terceiro, ele é branco e vermelho. Eu vou no vermelho, por garantia. Tá, tranquilo. Vamos lá. Peguei aqui os seus. Um, dois e três. Beleza. Ó, você pegou um Omnitrix excelente. Você pegou um Omnitrix excelente também. E você pegou um Omnitrix razoável. Mano, eu vou no primeiro excelente. Nossa, perdi. Eu tô sentindo que você tá falando em ordem. Você tá bobeando, mano. Tem que mentir, não. Pode mentir. Tem que mentir até a ordem, cara. Pra gente não pegar. Eu perdi. Não, eu acho que talvez você ganhou, mano. Eu perdi. Se você usar o Minion, eu perdi. Nossa. Ah, se bem... Não pode além X, né? Não pode além X. Mas isso não é um além X, é o Crazy. Não, isso aqui não é um além X também. Não, então. Se eu não seria além X, o meu também não. Não, o Crazy X é um além X, mas eu não vou de Minion também. Ah, então, amor. Então tá bom. Se você fosse de Minion, eu ia de Crazy X. Você ia roubar junto, né, mano? É, só se você fosse de Minion. Hoje é o dia da roubalhança, né, senhor Crazy? Hoje é o dia da roubalhança. Você acha? Hoje é o dia da mentira, da roubalhança. Quando você vai lá já, eu começo. Ó, um, dois, três e já. Mano, o cara já começa a soltar poder antes disso, mano. Beleza? Beleza? O Rino, ele tomou suco, mano. O Rino tomou suco. O Rino, ele morreu de Minion, né? A Raijinx, empatei. Você já achou que tava ganho o jogo, né? Mano, calma aí. Ó, a rodada final, mano. A rodada final, mas a mentira, eu tô muito melhor. Você caiu em várias. Não, é verdade. Você tá mentindo muito melhor que eu. Isso é verdade. Mas agora, galera, chegamos no ponto decisivo. Última rodada. Comentem quem vocês acham que vai ganhar. Se vai ser eu ou se vai ser o Raijinx. Lembrando que o canal do Raijinx vai estar no comentário fixado. Eu quero fazer um desafio pra vocês. Raijinx, quantos inscritos você tá agora, meu rei? Acabei de bater 4 mil, mano. Você acabou de bater 4 mil? Aham. Mano, ó, eu quero que todo mundo que tá assistindo esse vídeo, se inscreve no canal do Raijinx pra pelo menos bater 4.200. 200 inscritos novos, será que dá? Mano, acho que dá, hein? Ó, ó. Dá mesmo? É o desafio. Galera, é um desafio. Se o Raijinx pegar 4.200 inscritos, eu faço uma live hoje. Hoje, hoje. No dia que bater, eu faço a live. Certo, hein, Raijinx? Eu confio, hein? Ó, imagina nos comentários aí. Vou comentar assim. Ai, eu vou ganhar. Porque o Raijinx é o melhor. Ele é muito bom, mentiroso. Ele é muito mentiroso, só isso. Ah, não, para, né? Para. Roleta aí o seu mentiroso compulsivo. Mano, ó, eu tô roletando aqui. Caraca, tá bom. Ó, o primeiro, mano, ele é um Omnitrix verde. Certo. Aí, o segundo, mano, ele é um Omnitrix neon. Neon, tá? Beleza. E o terceiro, cara, ele é um Omnitrix. Ele é um super AU. Super AU? Eu vou querer o super AU. Tá, vamos lá. Eu vou pegar aqui os seus Omnitrix. O primeiro Omnitrix, ele é péssimo. O segundo Omnitrix, ele é ruim. E o terceiro é médio. Cara, eu vou no péssimo. Ah, não, eu vou levantar e vou embora. Eu vou levantar e eu vou embora. Foi o que eu menti. Eu vou levantar e eu vou em roda. Você mentiu muito mal, cara. Não foi na ordem, mano. Eu vou levantar e vou embora, mano. Eu também não fiz na ordem. Gostou do seu super AU. Eu vou levantar e eu vou embora. Eu vou embora, mano. Eu vou embora, cara. Não é possível. Esse cara mente muito, mano. Ele sabe até quem tá mentindo e quem não tá, velho. Esse cara é muito mentiroso, mano. Não tem como. Você falou péssimo de um jeito, mano. De um jeito. Mano, esse cara é muito mentiroso, velho. Ai, 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 creio. Vai. Vamos, né? Valendo? Vamos. Você gostou do seu super AU, hein? Gostei, pô. Que era só... Nossa Senhora. Nossa Senhora. Vem, mano. Vem. Nossa Senhora. Não tem nem como. Não tem nem como. O Rajin, que ele é o super campeão. Ele é o maior mentiroso. Na sua praia, você não podia perder, né, Rajin? Você ia tomar combo agora também. Só de raiva aqui, ó. Não, para, não. Porque na sua praia, você não podia perder, mano. Na sua praia, mano. Se você perder aqui na sua praia, mano. Se você perder na sua praia, Rajin, que eu juro que você... Porque eu ia falar pra você, mano, que você é o maior mal, falso e mentiroso, mano. Para, mano. Não, parabéns, Rajin. Parabéns, você jogou muito, cara. É, eu acho que a minha melhor coisa é mentir, né, mano? Ai, ai, ai. Ai. Ai.